Segue nossa página no Instagram, arroba saber o que é que eu tô anotando É o grau da igreja, desgrave a flor de sua parede Você mexe comigo, não sabe o perigo que cê tá correndo quando eu te pegar Só eu que vou te castigar, cê não pede por esperar Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já aprendi o mês que eu vou dar em você Já planejei o mês que a gente vai ter É que me pensa, meu Deus, eu fiz tudo com você Eu já pensei no jeito que eu vou fazer